Olá, seja bem-vindo ao canal Pátria da Costura, meu nome é Patrícia Bordinhon e nesse vídeo eu vou ensinar você a como confeccionar uma máscara 3D. E o molde, ele vai estar disponível aqui na descrição do vídeo, é só você acessar o link, imprimir e fazer a sua. E eu notei, pessoal, que essa máscara tem dado bastante repercussão, bastante gente tem feito, tem vendido. E no teste que eu fiz dessa máscara, eu notei uma coisa muito legal que, na parte de cima do bico, dá uma travada no nosso rosto e evita, né, que fique descendo toda vez que a gente fala. Outra coisa também legal que eu gostei dessa máscara é que a boca, ela fica isolada do tecido. Não totalmente, mas não fica tão colada comparado a outras máscaras que eu usei, como a bico de pato, a de prega. Então, isso é um ponto bastante positivo. Então, eu fiz o teste, gostei e agora eu venho aqui ensinar mais esse projeto pra vocês. Mas antes de partir pro passo a passo, se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se. Se você gostar do vídeo, deixa o seu like, ativa o sininho que tá aqui embaixo pra você não perder as novidades de vídeo aqui do canal. E também me segue lá no Instagram, arroba Pátria da Costura. Ah, e não se esqueça, sempre confira aqui a descrição do vídeo, pois sempre tem links e informações muito importantes que vai ajudar você nesse passo a passo. Então, é isso e bora aprender comigo! Então, vamos aos materiais. Você vai precisar do elástico roliço. Tenha preferência pelo elástico roliço macio, que é aquele idêntico das máscaras descartáveis e ele não machuca a orelha e também não se desfaz com a costura. Você vai cortar duas tiras desse elástico de acordo aí com o tamanho da sua máscara. Aqui, como eu vou fazer uma máscara PP, então eu cortei duas tiras de 14 centímetros. Você também vai precisar de um tecido de tricoline 100% algodão e a metragem dele também vai depender aí do tamanho da máscara que você vai fazer. Então, como aqui a minha é a PP, 20 centímetros dá tranquilo. E antes de cortar lá no tecido, é muito importante molhar ele antes, pra poder tirar a goma do tecido, tá? Então, deixa o seu tecido mergulhado na água durante aí umas duas a três horas e depois é só enxaguar e colocar, secar a sombra. Posicione, então, o molde na dobra do tecido, risque em toda a volta e corte duas vezes. Agora, lá na máquina, a gente vai fazer a primeira fixação do elástico. Você vai medir dessa ponta pra baixo cerca de dois centímetros e também dessa outra ponta pra cima cerca de dois centímetros. Você vai posicionar o elástico se baseando nessa medida e vai fazer uma costurinha pra poder prender o elástico. Depois de fixar o elástico, você vai colocar a outra parte sobre a outra, ficando estampa com estampa. Você vai alinhar bem certinho essas duas partes. Se desejar, você pode alfinetar. E então, lá na máquina, a gente vai fazer uma costura com o guia de um pé calcador. Essa costura, nós vamos começar mais ou menos daqui e não do meio, na parte de baixo da máscara. E então, vamos contornar toda a forma da máscara. Tenha cuidado e atenção de fazer os cantinhos e também essa parte aqui da curva e do bico. Essa costura vai ser feita com retrocesso no começo e no final. E vamos deixar uma abertura aqui cerca de cinco a sete centímetros pra depois poder virar a máscara. Então, a gente vai começar daqui e terminar aqui sem fechá-la completamente. Tchau. 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 Feita essa costura, agora a gente vai fazer piques nas quinas da máscara e também no biquinho. Esse pique é feito na diagonal, cortando bem rente a costura de canto. Isso deve ser feito com bastante cuidado pra que a costura não se rompa. Feito os piques, nós vamos retirar os alfinetes e por aquela abertura nós vamos virar a máscara. E depois de desvirar e ajeitar toda a máscara, você vai ajeitar essa parte aqui de baixo, onde tem a abertura, colocando ela para dentro. E então, com o ferro, você vai passar bem certinho todos os lados da máscara pra poder assentar toda essa costura. E em seguida, lá na máquina, nós vamos fazer uma costura bem rente aqui à borda da máscara. Essa técnica na costura se chama nervurinha, por ser uma costura bem rente à borda. Então, você vai contornar toda a forma da máscara com bastante atenção de fazer os cantinhos e também as curvas e o biquinho. Música 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 E no próximo passo, nós vamos fazer mais uma costura de nervurinha. Você vai dobrar a parte de cima para dentro, deixando rente aqui com o elástico, tanto desse lado como do outro também. E vai ser nessa dobrinha que você vai fazer uma costura de nervurinha. Na parte de baixo, você também vai fazer o mesmo processo. Vai dobrar pra cima, deixando rente com o elástico, olha só. E então, vai passar uma costura de nervurinha. Música E agora, pra finalizar a costura da máscara, nós vamos abrir essas duas abas e fazer um acabamento aqui na parte próxima ao elástico. Então, aqui na aba de cima, eu vou dobrar ela pra dentro e em seguida eu vou dobrar de novo. Note que essa ponta tá rente aqui com a parte de cima da máscara. Então, deve ficar exatamente dessa forma. E você também deve reparar que aqui ficou cerca de um centímetro de distância da lateral da máscara. Então, eu vou colocar um alfinetinho aqui. E em seguida eu vou fazer a mesma coisa na parte de baixo. Vou dobrar pra cima, vou dobrar de novo pra baixo. E vou trazer aqui, ó, essa pontinha rente a parte de baixo da máscara com a distância de um centímetro. O importante que você deve analisar é que essas duas partes aqui, elas precisam estar alinhadas. Pode ser que dependendo do tamanho da máscara que você tá fazendo, essa medida pode variar. Pode ficar menos ou pode ficar mais. Mas o importante é que elas fiquem alinhadinhas, porque vai ser exatamente nessa parte que a gente vai passar uma costura. Então, eu vou colocar o alfinetinho aqui. E vou fazer do outro lado o mesmo processo. E em seguida, é só ir lá na máquina e passar uma costura com retrocesso no começo e no final, passando bem por cima dessas duas dobras aqui. E esse foi mais um projeto aqui do canal. E eu espero muito que vocês tenham gostado, que tenham curtido. E se vocês fizerem, me conta aqui nos comentários, me marca, me manda a foto, que eu vou ficar muito feliz de receber o retorno de vocês. E lembrem-se, pessoal, vamos nos cuidar. Não é brincadeira, mas não vamos perder a esperança de que logo tudo isso vai passar. Até o próximo vídeo. Um grande beijo a cada um de vocês. E fique com Jesus. Ele te ama. Tchau!